O que é o soldado? O que é chamada de Deus? O corpo é o seu amor. E o que é o porto de mim? A gente o mundo nos vê. E o que é o porto de mim? A gente é sempre a gente vê. A gente é sempre a gente vê. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA